É isso aí rapaziada, começando mais um dia de trabalho aí Hoje estou feio A porra do carro vai dar conta do carro, não olha pra trás do celular Começando mais um dia de entrega aí Vamos ver se a gente consegue fazer Uma entregazinha boa aí E sempre é complicado esse trânsito aqui Todo dia é isso aí Para querer entrar sem seta ali É complicado Vocês acompanham aí Hoje deve estar uns 40 Uns 42 graus hoje Uns 42 42 graus hoje Não é mole não Não é mole não Nem todo mundo Nem todo mundo Aliás nem todo homem né Tem disposição para trabalhar em aplicativo entendeu Os caras acham que é fácil Os caras acham que Quer dizer, dá dinheiro Mas nem todo mundo Tem disposição Para trabalhar Nos aplicativos entendeu Vocês vêem por exemplo aí Eu estou saindo aqui no sol quente desse aí Hoje Aqui no Rio de Janeiro O sol O sol O sol deve estar dando aí hoje A temperatura uns 42 graus hoje E agora que é 11 horas da manhã Entendeu É isso aí rapaziada Acabei de pegar um pedido aqui Pegar um pedido não Acabei de aceitar uma corrida aqui A 1º do dia Liguei o aplicativo Menos de 5 minutos Tocou entendeu Graças a Deus Então estou indo até a loja lá pegar Lá no Delírio Tropical Estou indo lá pegar aí E acompanhar a corrida aí Estou chegando aqui na loja aqui Para pegar o pedido né Acompanha aí Vamos ver Vamos ver aqui Delírio Tropical E aí meu brother Tem algum pedido pronto aí já? Tem nada pronto? Não saiu aí Para eu Aí rapaziada aqui o O ticket de estacionamento aqui Vocês vêem a hora aí ó 11h18 O horário aqui ó 11h23 Ou seja Esse tipo de hora aqui Atrapalha o entregador Quando vinha pegar a pedida aqui entendeu? Aqui no Shopping Cita Américo Ou seja A hora aqui Não está certa Ou seja Qualquer hora aí Você pode pagar o estacionamento entendeu? Então 15 minutos Para você entrar e sair Como que você vai entrar e sair em 15 minutos? Não tem como né? Isso aí ó Que lindo Vamo que vamo É isso aí rapaziada Não viu aí os maçaricos Tá ligado meu irmão Tá ligado nos mil graus Então acompanha a entrega aí É isso aí rapaziada Chegando aqui no local de entrega Aqui esse prédio aqui o pessoal sorri de boa pra caramba Entendeu? Primeira entrega do dia Chegando aí no local de entrega É isso aí rapaziada Isso aí rapaziada Acabei de entregar aqui Na hora que eu entreguei Tocou um ponto em seguida Entendeu? Graças a Deus Então vamo ver se a gente consegue trocar Aí em seguida rapidinho né Tocar pelo menos Se eu conseguir trocar pelo menos 10 corridos Esse roi está bom demais Entendeu? Então Vamo que vamo Vou dar uma puta jogando carro Em cima da gente esse viado cara É isso aí rapaziada Tô chegando aqui na loja aqui Vou pegar o pedido Vamo botar uma sombrinha aqui Vai ter uma sombrazinha que Se a gente deixar Vai ter uma sombrazinha que Nessa aí O ovo da gente cora Tá vendo? Isso aí rapaziada Vou pegar o pedido aqui Vamo entregar agora né Tem que ser rápido Rapaziada Eu ia esquecer da bike aqui ó Passei direto cara Saí pra rua E ia esquecendo a bike aqui É mole? Ah Cabeça de rola doida Rapaz Como é que pode cara? Eu ia esquecendo a bike aqui cara Eu ia entregar sem a pé É Muita O cara trabalha se focado em outra coisa Mas é isso aí né Falta um minuto pra eu chegar lá cara Deixa eu me atrapalhar ali Aqui Dá pra dar seta depois que entra na via cara Ah Tá um porno Tá um porno mesmo cara O cara desse E depois aí falta um minuto Pra eu chegar no Local Que eu me atrapalhei ali rapaz Eu ia esquecendo a bike dentro do shopping cara Saí pra rua sem a bike Vamos ver se eu consigo dar Eu cheguei daqui Não consegui Olha o perigo aqui ó É isso aí rapaziada Finalizando mais uma entrega aí Vamos ver se tocou em seguida né Olha Tocou dois em seguida Finalizei um e pegou o outro Agora vamos ver Se toca mais um É isso aí rapaz Tocou mais um aqui Graças a Deus Acabei de finalizar o outro ali O segundo pedido Agora já tocou o terceiro pedido Um atrás do outro né Graças a Deus Olha rapaziada Pra vocês verem como Tá tão quente aqui ó Pra vocês verem como é que Tá a grama aí ó Vai matar aí tudo seco aí Tá tudo seco Seco aí ó Vocês verem do lado direito aqui ó A grama aqui ó Tudo seco Então agora eu vou lá no pedido tropical Pegar o terceiro pedido Pra entregar na Evandro Lins Lá perto do quebra mar Entendeu? É isso aí rapaziada Tô chegando aqui na loja aqui Vamos ver se o pedido tá pronto né Pra gente agilizar nossas entregas Vamos ver aqui Obrigada tá Mariano? Nada Mariano, bom trabalho tá? Obrigada É isso aí ó Acabei de pegar o pedido aqui Vamos lá Fazer as entregas aí né Agora eu vou lá Aperta o legado É isso aí rapaziada Trajeto aí ó A terceira Terceira entrega do dia aí Lembrando que hoje é dia 4 de fevereiro Uma quinta-feira Tô fazendo esse trajeto aqui mais longo rapaziada Por motivo de segurança entendeu? É... A rua lá Ela é... É uma envia expressa Então eu tô vindo por aqui Pra... Por motivo de segurança É... É isso aí rapaziada Tô chegando aqui na... Na... Olegário Maciel Mais conhecido como Cracolândia de luxo Entendeu? Então... Aqui é mais conhecido... Aqui é mais conhecido... Como Cracolândia de luxo Tô chegando aqui ó... Tô chegando aqui ó... Um sinal ali... Que a gente tem aí... Que o cara botou só o primeiro andar Não tem nome de loja Não tem nada Só no primeiro andar Vamos lá Vamos ver aí Lá não tá recebendo pagamento Fala com o menino aqui de colete pra mim tá? Boa tarde senhorita Boa tarde Então entrega pro seu... Boa tarde Então entrega pro seu... Aqui ó... Por aqui Então entrega pro seu... Bland Gabriel primeiro andar I-Food Pra quem? Bland Gabriel Bland? Tá... Vou falar com o menino aqui de colete Que ele vai dar pra você Vou falar? Se quiser colocar a bebe aqui no pontinho ó... Ué... Tá melhor Vou botar aqui em cima, pode ser? Pode É uma panela aí ó... De máscara preta Aquela aí de blusa pra... Qual? Cadê do pontinho? É ela? É ela Aí entra aqui ó... Aí faz um sinal pra ela Ah meu Deus O que é que é que é? Não está, gente? É essa? É ela Tá Boa tarde senhorita Porque tem que você... É isso aí, baseada. Talvez a gente entregar aqui. Pra essas coisas, ocorreu tudo certo. Pra atender aqui na entrada, a gente bota também. Obrigado, tá nosso? Obrigado, bom trabalho. Tá com Deus. Como vocês veem a diferença, cara? Tem lugar que a gente boa, o pessoal são educado, tudo, entendeu? Quando o pessoal quer agilizar a entrega da gente, entendeu? Mas tem lugar que é nojento, cara. Que é nojento. Às vezes, ao invés de facilitar, isso complica cada vez mais. Aqui foi rápido vocês verem aí, ó. Entendeu? Todo mundo agilizou. Tanto o dono do pedido, como as atendentes. Entendeu? Então é isso aí, rapaziada. Vamos ver se vai tocar outra aqui em seguida, né? Rapaziada, já que a entrega caiu aqui, eu vou... Eu vou dar uma passadinha aqui pra falar com a rapaziada que dá o legado, entendeu? Porque aqui é onde eu ficava. Vou dar uma passadinha pra falar com eles aqui. Olha eles aí, sentados aí. Eita, meninozinho bom. Fala, meninozinho bom. Que que, ó, tá vindo de manhã agora? Só vinha a noite. Fala, meninozinho bom. Cadê o Vitão, Vitão? Como eu tinha visto ele? Olha o rei da paladona aí, ó. É isso aí, cara. E esse solzão aí, aí tá a toalhazinha, melhorou? Tá fraca ainda? Cês tem que parar de sair daqui e ficar aqui, cara. Aqui não presta mais não, cara. Esse pedacinho. Aí, ó. Maravilha. Aí que maravilha. RIFOS! RIFOS! O Quibery. Ô, delícia. O Quibery. Pra entregar aonde? Ô, na pertinha. O cara é bom, hein? Tô chegando aqui no Quibery da Olegário. Normalmente essa lojinha aqui, os caras são esquisitos. São no argentinho pra caramba pegar o pedido, entendeu? Pra entregar o pedido. vamos ver se realmente hoje os caras nojentem estão aí né a moça aí foi atendente aí foi por gente boa pra caramba entendeu muito gente boa tem um branquinho aí que é nojento pra caramba entendeu mas é isso aí tô chego cheguei aqui na rua eu tô procurando esse número aqui 111 acho que é mais pra baixo aqui ó deixa eu ver aqui onde que é acho que 111 é mais pra frente ali deixa eu ver aqui 111 é aqui rapaz vou te falar cara é uma preguiça muito grande cara acabei de entregar o pedido aqui no primeiro andar eu acabei de finalizar tipo outra eu sei que no ter fixe eu estava voltando a fala pra vocês McCall e pedida no primeiro andar one o primeiro andar é o ele a porta do apartamento dele é do lado do elevador cara tô preguiça de descer pediu pra eu subir cara rapaz mas vou te falar tem muita gente preguiçosa aqui nessa barra cara meu deus além do extremo cara eita cheio de maconha do cara que passei ali rapaz é muita preguiça desceu é isso aí vai tô chegando aqui na loja nutrifit pegar o pedido aqui aqui os caras são gente boa pra caramba também entendeu e o pedido rapidinho sai aqui chegando aqui ó vamos ver aí tá fechando meu chefe é é 6397 é é isso aí para cabeça aí o pedido aqui rapidinho sai ó não tem nem uns 5 minutos tem uns 3 minutos que eu tô aqui ó já saiu pedido já deu para você se todas as lojas fosse assim cara seria muito bom entendeu então acompanha a rota aí rapaz ela passava aqui por esse pedacinho aqui aqui é perigoso para caramba entendeu aqui tem ponto de onde ponto de uber ponto de táxi pegando o cabelando tem tudo aqui ó a entrada do shopping já então aqui tem que ter muita atenção lá onde tá entrando lá cortando dois passe aqui é complicado para tentar sair aqui sem seta ochuckles tá lá imônidas atrás de mim時ataINA ali na frente a entrada do shopping aqui na direita aqui a entrada do shopping é isso aí rapaz esse pedacinho que é perigoso pra caramba vai pra vocês conhecerem acompanha a rota aí rapaziada chegando aqui no local de entrega realmente não vai dar pra gravar mais no caso que a bateria da câmera tá descarregando entendeu mas eu vou botar pra carregar e vou ver se mais tarde dá pra gente gravar mais algumas entregas aí essa aqui já é a quinta entrega e agora já é meio dia e quarenta entendeu então hoje tá tá bonzinho seu nome qual o seu nome João abração João aí rapaziada encontrei o João aqui agora ele vem entregar aqui no mesmo prédio que eu entendeu é isso aí e o maçarico hoje o maçarico tá nas costas tá bom tá bom as entregas hoje hoje tá bem melhor do que ontem é realmente tô percebendo que hoje tá melhor que eu já peguei cinco agora que já é o que meio dia e quarenta e cinco meio dia e quarenta e cinco já tá desse cheio é isso aí valeu João é isso aí tamo junto aí nessa batalha aí né maçarico tá ligado não pode desistir não não pode não é isso aí isso aí rapaziada se inscreve no canal ajuda o João aí vocês vê aí o João aí na batalha ajuda com a gente aí entendeu e ser coisa é isso aí rapaziada qual o recado que você dá pro pessoal aí no sol quente desse aí proteção, proteção solar, camisa de manga eu vejo muito mototeiro assim pior que eu vejo também cara muito só dentro de pele só dentro de pele é isso aí é isso aí rapaziada tamo junto tchau 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 tchau